Música Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Crash Bandicoot Brasil E hoje eu lhes trago um tutorial bem rapidinho aqui, ensinando para vocês como vocês podem desbloquear o personagem mais misterioso E mais fantasticamente sensacional do jogo CTR Nitrofield, tudo bem? Bom, eu sei que o misterioso personagem do Rei Galinha, também conhecido como King Chicken, já está disponível faz um tempo aqui no CTR Nitrofield Na verdade ele acabou chegando aqui no jogo no GP do Circo, que veio Coala, veio a Pasadena e veio o Von Clutch E esse personagem entrou no jogo como um personagem misterioso desbloqueável O que eu achei bastante interessante é que o jogo não especificou nenhuma maneira direta de você liberá-lo E inclusive é o motivo de algumas pessoas ainda chegarem na gente e perguntar como que você libera o Rei Galinha Por incrível que pareça, algumas pessoas ainda não sabem e não tem nenhum tipo de tutorial aqui no canal ensinando como você pode fazer isso Então, eu vou fazer isso aqui agora com vocês e é uma parada bem fácil e bem rápido de ser feito, tá? Primeiramente, vocês precisam estar com o modo história praticamente terminado, tá? Eu não digo terminado porque você não precisa ter zerado ele, mas você precisa ter liberado todos os Warperons do jogo Você vê aqui que na Cidadela não tem nenhum troféu desbloqueado E, obviamente, tá dessa forma aqui porque eu precisei abrir um novo save de uma nova conta Porque quando você libera o Rei Galinha uma vez, ele já fica liberado pra sempre, então você não consegue liberá-lo mais de uma vez, tá? Pois bem, vocês estão vendo esse ovo de ouro aqui? Pois é, não foi o Pato Donut que cagou esse ovo, não Esse ovo aqui faz parte da técnica pra você desbloquear o Rei Galinha, tá? Existem cinco ovos dourados espalhados pelo mapa do modo aventura aqui Então, no caso, temos aqui cinco mapas para exploração, ó Praia e Anicent, Ruínas Perdidas, Parque da Geleira, Cidadela e o Vale da Pedra Preciosa, tá? Cada um desses mapas possui um ovo dourado escondido E o nosso desafio é pegar todos eles Agora, pode parecer que é uma tarefa fácil, mas nem tanto assim, tá? Alguns ovos requerem um pouco de desafio aí Eles vão acabar fazendo uma trollagem em outra pra você conseguir pegá-los, tá ligado? Como esse aqui, por exemplo, você acha que é só você pular e pegar ele? Na verdade, você tem que fazer esse esqueminha da ponte que eu fiz, tá? Ele parece que ele tá baixo, mas não tá tão baixo assim Então, só fazer essa técnicazinha que eu fiz bem fácil Pula na pontinha da ponte e sucesso, tá? Já meti a cara aqui maravilhosamente Pois bem, o primeiro ovo foi desbloqueado com sucesso E tem um procedimento pra você fazer depois, não é simplesmente você pegar os ovos Mas isso, eu já vou chegar rapidinho, tá? Bom, vamos aqui agora pro Vale da Pedra Preciosa Vale maravilhoso aí, que possui a nave do Oxide Só você vir aqui pra esquerda E aqui em cima já temos o nosso segundo ovo dourado, tá? Então o que a gente precisa fazer é o seguinte Desce aqui desse outro lado do pódio Corre um pouquinho aqui, sem pegar muita velocidade E eu quase peguei É, às vezes você vai dar uma estrolada, vai passar por baixo, por cima Mas não tem problema Só você voltar e sucesso Você vê que uma galinha, ela faz um barulhinho? Pois é É um indicativo bem claro aí de que você está no processo E está fazendo os passos certos, tá? E eu devo dizer que o Rei Galinha Também conhecido como Minha Irmã É o personagem mais maravilhoso de todo o jogo, cara Porque, na moral, vocês vão descobrir Quem não conhece, vai descobrir É, só mais uma coisa Vocês estão vendo essa porta aqui? Pois bem, essa porta aí Sobre ela, a gente já chegou a falar em outro vídeo, tá? Sobre a porta do Rei Galinha E... nossa, se eu não me tinha cara E, basicamente, essa porta será o nosso passo final Para desbloquear este misterioso personagem, tá? Só um lembrete aqui Esse personagem, ele é exclusivo do Nitrofield, tá? Apesar dos jogos do Crash serem espalhados de galinhas Ele não possui o Rei Galinha em nenhum outro jogo, tá? Ou jogos, na verdade Enfim, você entendeu Pois bem, terceiro ovo de ouro está lá Para você pegar, é só você pegar um pouco de velocidade aqui No caso, eu vou tentar aproveitar a rampa aqui que está descendo E vou tentar fazer alguns Turbo Charges Para conseguir fazer o pulo bem longo aqui, ó Então, deu um Turbo... Ui, caraca, esqueci de pular aqui É, tem que pular bem na pontinha Porque o pulinho aqui é meio safrado, tá ligado? Eu acho que o mais fácil de pegar é o do último Arp Room Mas lá vocês vão ver quando a gente chegar, tá ligado? Ó, três Boosts! Ah, droga! Esse ovo está trova, hein? Relaxa que a gente vai pegar, velho Vamos no Krumemo que não tem problema Aqui é a base de tentativa e erro Eu lembro que na primeira vez eu errei pra cacete Especialmente o primeiro ovo de ouro da galinha do Satanás, tá ligado? Ó, quase peguei com dois Turbo Pads aqui Turbo Pads não, né? Dois Turbos, na verdade, mas enfim Vamos lá, então Vamos tentar de novo E eu estou sentindo que agora vai Na verdade Eu não sei se isso influencia em alguma coisa Mas acredito que se você pegar um personagem maior Talvez você consiga pegar com mais facilidade Não tenho certeza Então vamos de Tyne aqui, ó É, não mudou muita coisa, tá ligado? Eu não tenho certeza se o tamanho, o tipo de corpo muda Mas enfim, vamos tentar pegar de Tyne agora Vocês viram que dó, né? Eu estou sem skin nenhuma de nenhum personagem Porque o save é do zero aqui, né? Boa, meu garoto! Pegamos aqui o ovo de ouro Beleza? Beleza, agora vamos agora para o quarto mapa do jogo, tá? Já temos três aqui coletados E não tem nenhum contador de ovo, tá? Então vai mantendo as contas aí comigo E vamos pegar agora o próximo, tá? O próximo é um pouquinho troll de você pegar Porque muitas vezes você vai acabar passando por cima do ovo E não por baixo Você acaba indo muito rápido E pode voar por cima dele, tá? A parada é a seguinte, tá ligado? Só você fazer o trajeto comum aqui De boa na lagoa Bem pra cá Vocês estão vendo que vai ter aquela ponte ali do outro lado, ó? Que vai levar para o outro Warpy Room, ó O nosso ovo está aqui do outro lado, tá? Então você tem que pegar uma certa velocidade E fazer um super pulo Pra pegar esse ovo dourado O problema é que essa rampa é meio troll Então às vezes quando você pula muito na pontinha dela Você acaba voando por cima do ovo de ouro, tá ligado? Pois bem, vamos... Nossa, isso aqui já deu muito ruim, velho Não sei nem por que eu vou tentar ainda O legal é você tentar chegar dando uns... Uns turbo drifts, tá ligado? Pra você conseguir chegar na paradinha Tá, acho que aqui é um ponto perfeito, né? Vamos tentar então Ó, um... Acho que dois já é o suficiente Vem aqui e pula Perfeito! Pulito perfeito, mano GG, velho Beleza, agora vamos pegar o nosso último ovo dourado, tá? Só você chegar aqui no... No castelo do Cortex E o ovo está logo aqui no começo Esse ovo eu acho mais fácil Porque eu lembro de fazer muito esse pulo aqui, ó O ovo ele está aqui em cima, tá ligado? Até quando eu jogava no PS1 Eu costumava fazer muito esse pulinho troll aqui, tá ligado? Que é um pulo que você pula da rampa ali E você vai direto ali pra passagem Então se você fazer o pulo no lugar certo Você já vai pegar facilmente aqui, tá? Feito isso Temos os cinco ovos agora E agora a gente precisa fazer o sacrifício satânico Da galinha sem cabeça, tá? Então a gente pega uma galinha Pega um cutoco Tá ligado? Aquelas facão lá Qual que é o nome do facão? É cutoco? Não é cutoco É cutila Cutara Curuto Culete Qualquer coisa, enfim Você pega aquele facão lá Traz a galinha E aí a gente vai fazer o sacrifício aqui Com os ovos de ouro, tá? Então é só você chegar aqui, ó Eu entendi que é o desafio do Komodo Joe Mas a gente não está mais no desafio, jogo, tá bom? Só pra te avisar, tá, jogo? Mas enfim Bug ao vive a cores aqui Mas tá valendo Então É só você chegar naquela porta que eu mostrei pra vocês Um pouquinho mais aqui E Fazer o sacrifício Do nosso querido rei galinha E Ele está oficialmente liberado pra gente Tá lá, ó Galinha rei Eu prefiro chamar de rei galinha, tá ligado? E os ovos eles ficam aqui à nossa disposição Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado Porque eu imaginei que a gente ia, sei lá Derrotar o rei galinha numa fase do jogo Eu acho que seria bem mais bacana Pra liberá-lo, tá ligado? Pois bem, vamos dar uma olhada aqui na personalização E detalhe Ele não aparece na personalização antes Pelo menos não que eu tenha visto, tá ligado? Ele só aparece depois que você libera ele De tão misterioso Mas tá aqui, galera Galinha rei, tá? É literalmente uma galinha com uma coroa Por isso que é o melhor personagem do jogo É só uma galinha com uma coroa, gente Eu não aguento essa galinha Ó Ele tem algumas skins aqui, ó Rei peru Que eu acho sensacional Rei fênix Galinha rei dublê Essa aqui é transfobicamente maravilhosa E essa aqui é o galinha rei espacial, tá ligado? Por que transfobicamente, mano? Eu não faço ideia, mas enfim Galinha rei espacial, velho Essa aqui acabou de chegar nesse GP de gasmox aqui Eu vou pegar na skin normal mesmo E vamos dar um rolê com o rei galinha aqui, ó Mano, é uma porra de uma galinha, velho É uma galinha que fica batendo asa e bicando o volante Olha aqui, ó Olha aqui É só uma galinha É só uma galinha, tá ligado? Mas enfim, é muito engraçado Porque é extremamente aleatório, tá ligado? Mano, pensa na humilhação Você derrotar os caras no online Jogando com uma porra de uma galinha Num kart véio igual esse aqui, tá ligado? Mano, aí é humilhação na certa, tá ligado? Ó, ó Bate as asas, bate as asas, é Ó Ela quando turba, ela bate as asas Parece uma galinha louca Parece essa comida por mim, tá ligado? Pois bem, galera Então, esse foi o tutorial aqui Pra como liberar o rei galinha Acredito que eu tenha conseguido tirar todas as dúvidas É uma parada bem fácil aí de se fazer, tá? É um truquezinho bem tranquilo E qualquer pessoa pode fazer em casa aí No modo aventura Não precisa nem ter modo online Pra liberar pra vocês Então, podem ficar tranquilos E liberem aí a galinha louca, tosca Porque, olha que coisa bonita, velho Você tem a galinha, você já termina com o que é chefe Tá ligado, menino? Papo, papo não é nada Perda essa galinha fofa aqui, mano Pois bem, galera Dito isso Eu vou me despedindo por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo rapidinho De tutorial aqui Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo Se inscrevam no canal Aqui a gente traz tudo e mais um pouco Sobre Crash Bandicoot E com isso E com isso Eu me despeço por aqui, galera Então a gente se vê A gente se vê no próximo vídeo, galera Então, falou Até mais E tchau E tchau Tchau.